O Instituto Médico Legal divulgou o laudo do homem que morreu após cair de uma caminhonete da polícia militar. Nós mostramos este material no programa de ontem. O laudo apontou lesão encefálica, esmagamento do crânio e lesão no fígado causada por objeto confundente. A repórter Lenilda Cavalcante tem mais informações, tem mais detalhes deste assunto. Lenilda, é com você. Ó, Glória Silva, o Instituto Médico Legal possui um prazo normativo de 10 dias para a liberação de laudo de exame cadavérico de perícias que são realizadas. Mas, neste caso, em função da suspeita de que tenha ocorrido algo, além de um acidente, uma fatalidade, que seria a queda desse preso, Marcos Almeida, de 23 anos, Essa perícia já foi realizada, o laudo já está sob a mesa do médico, há alguns detalhes técnicos a serem colocados e, finalmente, o laudo será encaminhado à delegacia que investiga essa situação. Nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica Científica do Estado do Acre, que dará mais informações a respeito deste laudo. Foi só emitido os informes necessários para a emissão do DO, né, que é a declaração de óbito. E, preliminarmente, dentro desse DO, afere-se aqui, pela medicina legal, que houve uma lesão encefálica, esmagamento do crânio, a ação contundente. Houve lesão no fígado. Mas o laudo oficial vai sair daqui a uns 10 dias, está saindo, para ponderar todas as situações. Foi feita alguma perícia no local do acidente, do suposto acidente? Não, por circunstância alheia ao trabalho pericial, não foi solicitado o exame de local, que, com esse exame de local, conjugariam esses eventos, esses fatos periciais com os fatos da necróide para chegar a um laudo conclusivo. Então, o médico apresenta, portanto, uma lesão encefálica, apresenta também, o senhor falou, uma lesão no fígado. Estaria relacionada ao acidente? É possível detectar se estaria relacionada ao acidente ou não? Esses informes vão ficar a cargo do laudo cadavé, que vai ser emitido pelo médico competente da área.